Nós abrimos o programa com as imagens duras de uma mãe chorando a morte de um filho. Foi o Adelson Barreto que conversou com esta mãe, que perdeu seu filho, o jovem José Raimundo Monteiro Santos, de 25 anos. Ele foi morto a facadas em uma rua no povoado Chica, lá no município de São Cristóvão. Acompanhe comigo. Olha, Cláudio Luiz, nós estamos na Delegacia de Homicídios e Proteção às Pessoas, ao lado de Edilvânia. Edilvânia teve o filho assassinado. Como foi que aconteceu, Edilvânia? A pai dele e eu estavam em casa, eles chegaram lá em casa, me entregando uma carroça, que ele estava com uma carroça. Aí depois minha irmã me liga dizendo que era para eu levar o documento dele, que tinha um policial lá na casa dela. Aí eu perguntei, ela disse, não, eu venho trazer. Aí eu fui, cheguei lá, aí larguei a moto lá e fui. Quando eu cheguei lá, encontrei meu filho morto. Seu filho morto em que local? No povoado Chica, ali perto de, perto de, na Baixada de Adelmo. Certo, agora, seu filho estava com dinheiro? Estava, disse que ele estava com 150 reais. E a sua avaliação é que ele foi roubado? Eu acho que sim, ele foi roubado, porque ele estava vendendo um caivão, estava tirando uma caieira. E você acredita que ele foi assassinado para ter o dinheiro roubado? Isso, assassinaram ele para roubar, tiraram a vida do meu filho. Você disse que seu filho também vinha sendo ameaçado de morte. Vamos voltar agora ao depoimento da mãe, que está chorando a morte do seu filho. Acompanhe. Pelo próprio sobrinho, que ele já morou um tempo na minha casa e depois que eu saí, ficou com raiva de mim. Seu filho foi assassinado com vários golpes de faca? Rapaz, eu sei mesmo, quando eu estava lá, que eu não me senti bem, eu vi um corte muito grande na cabeça dele. Muito grande mesmo, um corte. Ainda o meu filho, mais novo, diz que ele tinha sido, ele caiu da carroça, mas não foi que ele caiu da carroça não. Foi que mataram ele mesmo. Quando você fala sobrinho, é sobrinho seu. Na realidade, primo do seu filho. É, primo do meu filho. Esse sobrinho que eu estou dizendo é primo do meu filho, é filho da irmã minha. Agora sei que fizeram essa bababidade e eu quero justiça. Quero justiça. Quero justiça.